Não, 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 deixa lá Isso, é assim É assim, Alexandre Vai lá, deixa lá Vai lá, deixa lá Vai lá, deixa lá Segura, rodou Você que vai jogar Isso, marcou, agora Agora Vai, começa Vai xil, porra xil Vai xil Poder, corde Não deixem porra B Smith, marcou Está armado Nesta émus 700 Vai xil Vai xil Vai xil Para lá xil Você vai acreditar Isso, não Se não Tudo bem, gente Bora, 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 bora. Bola, bora, d'abrito. Bola, bora. Boa,